Música Olha como estupidez É Música 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 E agora eu vou fazer um eixo. Um número de 100 metros é quase um ponto para a direção. O último lapo era de 1.25 minutos. O que você está? Você está aqui em bicicleta. Sim, você está em cruzado a corpos de corpos que vai ligar. Você está a corpos de corpos de corpos. Corpos de corpos. Corpos de corpos de corpos. Corpos de corpos de corpos. Corpos de corpos. Corpos de corpos. Aqui os corpos de corpos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí está direto. E aí, você vai de pincelar? Sim. Ola, é o que eu tenho que ir embora? É, eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Eu tenho 5 minutos Vamos lá. Ok, that last lap was a 1 minute 25.4. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.